Olá pessoal, novamente estamos aqui gente para gravar mais um vídeo, hoje gente vou mostrar para vocês aquela hora que você precisa colocar um armador, aquele armador que você coloca ele parafusado certo, não é aquele convencional que você tem que cavar um buraco na albinaria da parede, fazer aquele buraco, depois chumbar com cimento, não é aquele, é aquele pequeno que o mercado está vendendo agora, que você parafusa chapazinha pequenininha assim gente, que você vai parafusar ele com 4 parafusos, certo? Então gente, hoje nós vamos mostrar para vocês de forma básica, como se colocar um armador convencional, aquele estilo chapa de parafusado, certo? Então gente aproveitando a oportunidade para você que muita companhia, dá aquele joinha, inscreve no nosso canal gente, que ela aparece aqui ó, baixo, alto, que é muito importante para nós, vamos começar o vídeo gente, roda a vieira. Pronto gente, estamos aqui novamente a vocês gente, com uma foto ilustrativa, mostrando para vocês aí gente, o material necessário para fazer gente, a instalação, o assentamento, o assentamento, de dois armadores gente, aqueles modelos chapa, certo? Como vocês estão vendo aí gente, na foto, é oito parafusos com bucha número 10, certo? Com uma furadeira, com uma furadeira, uma broca número 10 e um nápis acompanhado com estinete, certo? E se acaso você tiver, como tiver disponível, uma chave número 10 de boca, é sempre bom você ter uma disponível, se acaso for necessário. Pois gente, vamos começar agora a instalação a gente, vamos mostrar o vídeo, para vocês verem como é fácil, acompanhe. Agora nós estamos aqui colocando ele, vou marcar aqui, certo? Vou marcar aqui ó, é importante você fazer isso aqui, porque aqui não tem como dar aí, certo? Ó, estamos observando, agora nós vamos pegar só a furadeira e vamos efetuar o furadeiro. Agora gente ó, botamos aqui, aqui para uma broca número 10, ó, vamos efetuar gente, aqui a furadeira, dessa maneira aqui, ó, certo? Agora nós vamos pegar a furadeira aqui, ó, ó, para uma broca número 10, ó, agora nós vamos pegar a extensão, e vamos ligar, gente aqui, na parede de vídeo, para uma broca número 10, ó, para uma broca número 10, ó, para a gente efetuar a ligação agora vamos efetuar aqui o furo dessa maneira aqui gente vamos agora encaixar a bucha número 10 como vocês estão observando é muito plástico nós agora vamos efetuar a maçã do armador agora vamos agora pegar a chave soquete agora gente estamos aqui efetuando a instalação colocando aqui o pino o soquete número 10 ó gente o segredo é aqui ó todas as furadeiras tem essas duas funções aqui ó função martelo, martinete e tem a função de furadeira parafusadeira essa daqui ó efetuando agora você vai ó fazer como se fosse uma parafusadeira nós agora vamos fazer gente ó esse procedimento aqui ó vamos colocar todos os parafusos no indivíduo lugar funcionarizando aqui gente ó todos os parafusos no indivíduo lugar agora nós vamos usar uma parafusos no indivíduo lugar curadeira dessa maneira aqui ó dessa maneira aqui gente ó certo sempre com cautela ó certo tem que usar sempre com cautela uma parafusos no indivíduo lugar vocês estão analisando aqui ó ao vivo dessa maneira aqui ó o segredo é esse ó você vai ó dessa maneira e pronto gente gente uma dica aqui quando você colocar um armador armador aqui gente ó gente não esqueça de um detalhe ó com certeza aqui tem um eletroduto que tem fiação elétrica certo então você tem que informar o cliente que você tem que fazer o procedimento conforme que tem que ser feito aqui ó afastar ele um pouquinho para cá e nunca em cima da quina aqui ó onde está o eletroduto da tomada dessa maneira agora a gente vamos fazer a demarcação gente como vocês estão vendo aqui gente estou usando aqui uma trena certo ó estamos usando aqui uma trena para poder fazer aqui a demarcação correta correta sem erro certo ó bem aqui você vai ó demarcar vocês estão vendo aqui gente ó nós retiramos aqui gente a prateneira de vidro aqui da cliente que a gente constatamos que o eletroduto da tomada estava passando bem próximo daqui nós vamos por segurança fazer gente a demarcação aqui ó com o nápis certo ó como vocês estão analisando aqui vamos agora fazer a demarcação aqui conforme o pedido da cliente certo para a gente efetuar o furo agora a gente demarcado vamos aqui com a furadeira gente ó vem aqui vamos agora furar ó dessa maneira aqui ó certo com segurança gente com muita cautela trena e aí vamos furar aqui gente ó diremos repetir o passo que a gente fizemos no outro armador devidamente marcado na altura ideal dos dois nados certo foi para esse que nós usamos a trena para não ficar um nado alto nem um nado alto mais baixo certo estamos aqui gente efetuando aqui o furo para que a gente venha colocar o segundo armador gente para concluir o serviço dessa maneira aqui com muita ó com muita atenção você vai furando e logo logo a gente vamos concluir aqui o serviço conforme o pedido da cliente conforme o pedido da cliente agora a gente estamos aqui colocando as buches número 10 ó certo vocês estão vendo vamos agora parafusar certo certo eu já mostrando para vocês o resultado final é e aí é o 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 para não haver trompamento das buchas, para não perjudicar o desentimento das buchas. Agora é só colocar o desentimento das buchas, e pronto, o desentimento das buchas foi concluído. Como vocês estão vendo aqui, nós agora vamos colocar de volta, pronto, como vocês estão vendo, o desentimento das buchas foi concluído, tanto esse daqui, como aquele ali, certo? Bom gente, é isso, o vídeo está encerrando aqui, logo, logo, a gente fazendo mais vídeos, com mais orientações, dicas, macetes de seguir. Agradeço a cada um de vocês que nos acompanha, e até a próxima. É isso gente, como vocês viram, é um serviço muito fácil, prático, simples de fazer. Eu vejo a cliente, estava na dúvida, que tinha possibilidade de ele se soltar. Gente, é recomendável que você coloque da melhor maneira possível. quando, na hora que você estiver parafusando, com a parafusadeira, ou com a própria curadeira, que você viu aí, que ela tem a parafusadeira, gente, tenha todo cuidado, atenção redobrada, na hora que você estiver fazendo a perda do parafus, para não estampar, imposto que nenhuma, a bucha. É um trabalho muito delicado, mas com paciência, tudo dá certo. Oi gente, é isso, o vídeo está encerrando aqui, gente. Desde já, agradeço a cada um de vocês que nos acompanha. Toda semana estamos aqui, gente, efetuando aqui, mostrando para vocês um tipo de serviço, um tipo de dica. E é uma honra nossa, total satisfação, passar para vocês. Pois é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.